O que é o tratado? É que eu discordo do que foi dito até agora. Este tratado o que faz é acabar com a ideia de uma Europa de Estados como uma associação de Estados soberanos, livres e iguais entre si. Não podemos dizer que até aqui esse princípio vigorasse na prática, já havia diferenças entre os Estados, não eram todos iguais, mas o que o tratado faz é acabar com qualquer resquício que houvesse ainda de igualdade entre os Estados neste processo de integração. Eu já aqui falei nesse aspecto, por exemplo, o Conselho, que tinha uma ponderação de votos até agora, em que seis Estados tinham 50% do peso dos votos, enquanto os outros 21 tinham os outros 50, que o tratado de Lisboa, esses mesmos seis Estados, passam a ter 70% do peso dos votos no Conselho. Portanto, na prática, consolida-se esse Diretório de Grandes Estados que pode determinar no fundamental os destinos de nós todos. E somos nós, portanto, Portugal, nós portugueses, perdemos poder de influenciar os nossos destinos nessa medida. A questão do Parlamento Europeu. Esta ideia de que há uma democratização tem, subjacente, um conceito da União como um superestado, que não é de facto, embora tenha vindo a dar passos nesse sentido, e muita gente o defende, tem este conceito por trás, porque de facto o Parlamento Europeu tem mais poderes. Bom, mas então quem é que os perde? E aqui há uma questão importante, que é as competências exclusivas da União Europeia alargam-se com este tratado. Portanto, questões, por exemplo, como a soberania sobre os recursos biológicos das nossas águas, questões como a política comercial, passam a ser competências exclusivas da União Europeia. Por outro lado, há um conjunto de competências, chamadas competências partilhadas, em que os Estados-membros só as exercem na medida em que a União não as exerça, que são também substancialmente alargadas em áreas como energia, transportes, ambiente... Eu concluo a seguir. Eu tenho que mudar um bocadinho mais de tempo agora, porque falou-se aqui muita coisa, à qual eu gostaria de dar resposta. A Carta dos Direitos Fundamentais, é verdade que é uma Carta Minimalista. Eu tenho que responder por mais à minha pergunta. Deixe-me só dizer isto, quer dizer, é verdade que é uma Carta Minimalista. No caso de alguns Estados, é positivo. Curiosamente, aqueles que já a suspenderam e disseram que não a vão aplicar. A Polónia e a Grã-Marcórdia. Aqueles em que poderia representar um avanço maior, e no caso do Reino Unido. Face, por exemplo, à nossa Constituição da República, a Carta é recuadíssima. É recuadíssima. Eu dou-lhe um exemplo. Aquilo que na nossa Constituição é reconhecido e consagrado como o direito constitucional ao trabalho, sabe o que é que dizem na Carta dos Direitos Fundamentais? Que há o direito a trabalhar, o direito a procurar emprego. Obrigado. Melhor seria que não fosse. Portanto, isto é um exemplo, para ilustrar, que é uma Carta de facto minimalista, até em relação à Carta Social do Conselho da Europa, à Carta dos Direitos Humanos, é de facto uma Carta minimalista, e naqueles países onde poderia representar um avanço, não representou. A questão que foi aqui dito, do Parlamento, enfim, e não embarcando em provocações, quem teve com atenção às votações, saberá com certeza que há motivos diferentes que justificam o mesmo sentido de voto. Dentro dos grupos, isto não foi aqui dito, mas é preciso ver que dentro dos grupos principais, mesmo do PPE e dos socialistas, houve quem votasse também, de todos os grupos, porque há posições antifederalistas em todos os grupos, e neste caso, portanto, do espaço, não há tempo aqui para falar no programa de Estocolmo, mas seria bom. Poderíamos fazer um programa sobre o Parlamento Europeu. É importante que as pessoas percebam isto. em 730 deputados, tem 22 portugueses. Há seis países, não, porque não se pode aqui elogiar e saudar este avanço na democratização que foi o aumento de poderes do Parlamento Europeu, e depois não olhar a isto. Aliás, o total vai passar de 726 para 751. E há seis países que têm 56% da representação no Parlamento Europeu. Os outros 21 têm 44%. A Portugal acaba em 22%. E repare-se, por exemplo, nisto, que eu acho que é fácil as pessoas perceberem. Se olharmos à composição do Parlamento Europeu, em termos de grupos políticos, e olharmos para a composição do Parlamento Nacional, há uma diferença grande. As forças políticas, os grupos políticos representados, já há uma diferença grande na representação. Quem é que está mais perto da escolha dos portugueses? Quem é que reflete melhor a efetiva escolha dos portugueses? Isto para reforçar esta ideia que o Portugal e os portugueses vão perder, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, capacidade e poder de influenciar os seus destinos. Isto é uma ideia que eu penso que é irrefutável.